Pessoal, então nós estamos aqui na escola e agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Edilene, que é a professora do Maternal 1, que faz o atendimento a crianças de 1 a 2 anos, tá? Tá? Professora Edilene, gostaria que você contasse pra gente como é que é um pouquinho essa rotina de trabalhar com crianças tão pequenas. Então, o meu horário é das 8 às 12 horas, que eu fico com eles, a gente chega e eles já estão aqui, eles já estão ali no berçário junto com as outras professores. Aí a gente vai pra sala e começa com a rotina de alimentação, de troca de fraude, de higiene, e isso vai amanhã toda, assim, tipo, trocando e arrumando eles. Aí a 9 horas a gente entra com atividades, com atividades com eles, como eles são pequenos, é estimulação, brincadeiras mais lúdicas, mais contato com objetos, com o entorno da sala, com cores, música, dança, muita música, muita dança com eles, muita brincadeira mesmo. A atividade no papel ainda com eles é pouca, porque a gente tá no começo do ano ainda, né? Acho que mais do segundo bimestre em diante a gente começa com a rotina mais no papel. Quantos alunos em sala, professora? Eu tenho 9 alunos, na verdade é 8 alunos e tem mais essa aluna que chegou pra gente, porque ela é filha de pais surdos e mudos e ela veio pra socialização com outras crianças. Até os primeiros dias ela falava com a gente só através das mãozinhas, tudo que ela queria falar era através da mãozinha dela. Agora a gente tá começando a soltar um pouco a voz. Professora, em relação ao planejamento, então, né? Como que é feito isso, uma vez que o trabalho é mais um trabalho de estimulação, é mais um trabalho de sensibilização, de histórias e tudo mais? Como que é feito esse planejamento pedagógico? O planejamento a gente faz ele bimestral, todo bimestre, e a gente vai pondo atividades assim de acordo com o desenvolvimento das crianças. Então, como no começo do ano, o primeiro bimestre é mais no lúdico mesmo, mais na brincadeira, mais na estimulação mesmo. Até porque a professora tá em adaptação também, né? Porque eu vim com os maiorzinhos ano passado, então, eu ainda tô em adaptação na sala junto com as crianças menores. E esse planejamento a gente vai de acordo com o desenvolvimento das crianças. Vem o papel da secretaria, assim, pra gente, com os temas a ser trabalhados, e a gente vai adaptando de acordo com a idade. Bom, terminamos agora aqui a conversa com a professora Edilene, né? E desejo a vocês bons estudos. Tchau, 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 tchau.